Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês, mais um deck profile aí lá da época do GX Vou trazer pra vocês aqui mais um deck forfão, baseado aí nos personagens, né? Hoje é aqui baseado no Dragão Negro de Olhos Vermelhos Esse aqui é outro nome, né? É o Dragão das Trevas de Olhos Vermelho Lembrando que não é um deck apelão, competitivo, também nem tão fraco A gente fez um deck pra tá rodando legal, né? Pra gente tá fazendo também gameplays aí pra vocês E ele ia lá do formato do Tag Force, né? A banish dele E lembrando também que todos os decks que a gente tá trazendo pra vocês aí são com 40 cartas E em monstros aí são mais ou menos 18, beleza? Então vamos lá galera, lembrando que vai ser mostrando pra vocês aqui o deck profile E depois eu vou mostrar pra vocês aí como roda mais ou menos Vamos lá, nesse deck aqui vamos utilizar 3 Dragão das Trevas de Olhos Vermelhos 3 Dragão do Brilho, muito bom essa carta aqui 2 Wyvern de Olhos Vermelhos 3 Dragão Negro de Olhos Vermelhos 2 Dragão Metálico É, 2 Dragão Metálico Negro, vou deixar separado aqui 3 Dragão Mascarado, né? Que vai ajudar o nosso deck 2 Filhote do Dragão Negro Talvez um só seria melhor, mas eu vou deixar 2 Vou deixar separado aqui também 1 Dragão da Nevasca, né? Só pra tá segurando aí a nossa mão 2 Tiro do Dragão, carta boa 2, 3 Leis Antigas, né? E vamos ter algumas cartas aqui que o pessoal já conhece Então não vai precisar a gente tá falando na nossa pronúncia aqui Temos aqui Tufão Místico, Enterro Tolo Buraco Negro, Reviver Monstro Aqui a gente vai basear lá na lista do Tag Force Então vamos ter aqui o Pote da Ganança Tempestade Pesada também Luzes das Espadas Reveladora 2 Espíritos de Olhos Vermelhos A carta Amadilha é essencial pro deck E temos aqui, ó Tributo Torrencial, Rugido Ameaciador Força do Espelho Negativação de Astar De Ataque Aparelho de Evacuação Obrigatória E 2 Ira do Dragão Vamos lá então, galera 2 Ira do Dragão é bem interessante você ter ela São cartas aí boas Então vamos lá O principal foco aqui É a gente invocar o nosso Dragão Negro de Olhos Vermelhos Para invocar sem tributo Vamos precisar dessa carta mágica aqui Muito boa Invoque por vocação especial Um monstro normal Nível 5 ou mais da sua mão No caso, iríamos invocar o Dragão Negro de Olhos Vermelhos Por isso, eu recomendo vocês não ter mais de duas cópias desse filhotinho aqui Porque com ele, você consegue invocar o Dragão Negro também da sua mão Você pode vir a esticate que você controla com a face pra cima Para o cemitério Invoca por vocação especial O Dragão Negro de Olhos Vermelhos da sua mão Então É um só Se você tiver esse aqui Como você tem 3 cartas de Leis Antigas na mão Não precisaria você ter esses dois Eu só vou deixar os dois mesmo Só para estar deixando o deck aí um pouco mais chegado aí Na versão do anime, beleza? É o principal carro-chefe aqui, né O principal batedor do deck É o Dragão das Trevas de Olhos Vermelhos Efeito muito forte, cara O efeito dele, ó Olha só Como eu botei 3 cópias aqui dos 3, né É para a chance de vir logo no começo ser melhor Então, esse mostrinho aqui é bem pesado para invocá-lo Mas com 3 cópias Seria, acho que a opção mais interessante Do jeito que o deck está rodando, óbvio Então vamos lá Não pode ser invocado por vocação normal nem baixado Você só pode invocá-lo por vocação especial com este efeito aqui, ó Você deve invocá-lo por vocação especial da sua mão Ao oferecer como tributo um Dragão Negro de Olhos Vermelhos Ou seja, a gente tem que ter o Dragão Negro de Olhos Vermelhos De qualquer jeito no nosso campo para invocá-lo E o efeito dele é melhor ainda Aqui a descrição diz que ele não pode ser invocado por vocação especial de nenhum outro jeito E temos aqui, ó Este card ganha 300 de ataque para cada monstro do tipo Dragão no cemitério Este é o efeito que eu falei para vocês, apelão Paz muito forte A gente tem, acho que, 18 moços Dragão no deck Imagina se tiver 10, cara 10 moços no deck 300 vezes 10, 3 mil 3 mil mais 2 e 400 Já sabe, né Você mata aí até aquele Dragão lá de 5 cabeças Aqui temos o Dragão do Brilho, né Um moço normal de nível 4 que não pode faltar Eu coloquei ele porque, obviamente, ele é um Dragão E tem um ataque bem forte Então não pode faltar aí nessa nossa estratégia Temos aqui o Espíritos de Olhos Vermelhos É uma carta um pouco pesada Porque ela não destrói moços do oponente, né Então eu preferi botar duas Porque ela traz novamente o Dragão Negro de Olhos Vermelhos E a gente precisa invocar de qualquer jeito Essa belezinha aqui E pra invocá-lo mais fácil A gente precisa também dessa carta Escolha o Monstro Olhos Vermelhos no seu cemitério Exceto o Filhote Negro, né E você invoca por invocação especial Outro combozinho aqui também Pra conseguir utilizar ela É o Enterro Tolo Com o Enterro Tolo a gente manda o Dragão Negro pro cemitério Se a gente tem essa aqui no campo ali Pra ser ativada A gente consegue ativá-la tranquilo Monstros Dragão também Como a gente tem, né Duas dessa aqui Eu acho que apenas uma também seria interessante Como não tinha mais cartas pra botar Eu coloquei duas Do Tiro Dragão É uma carta aqui também Que fecha aí os pontos de vida do oponente, né Se você controlar um moço do tipo Dragão Ativa um dos efeitos Você causa 800 de dano ao oponente Ou escolha um moço com 800 ou menos de defesa Destrua o alvo O segundo efeito Não sei se é muito interessante Mas o primeiro aí Ia ajudar muito Carta Amadilha aqui também Que não pode faltar Três eu acho que seria também interessante Mas iria pesar um pouco o deck Então colocamos duas Se você tiver um moço em dragão Durante a batalha Entre um moço atacante do tipo Dragão Que você controla E um moço em posição de defesa Você ataca Vamos supor aqui Você está com o Dragão Negro De olhos vermelhos E ataca o moço do oponente Esse aqui Em modo de defesa Mil Esses dois 400 aqui Vai ser descontado desse 1000 Ou seja Você acasar 1400 de dano No oponente E o mais interessante Dessa carta aqui Cara É se você controlar Um moço do tipo Dragão Ou seja Durante a batalha Entre um moço O atacante do tipo Dragão Ou seja Você tem cinco moços Dragão Aqui em campo E o oponente Tem cinco moços Em modo de defesa Ela é uma carta contínua Então você vai conseguir Dar esse dano perfurante Durante cada turno Caso o moço dele Esteja em modo de defesa Então Carta de Dragão Armadilha para Dragão Que não pode faltar Essa carta aqui Nunca No seu deck Voltando ao combo Dos moços Dragão Temos aqui O Dragão da Nevasca Outra coisa Como eu falei Ele ajuda a combar Com a Ira do Dragão Porque O efeito dele É muito forte Ele tem 1800 de ataque Como a gente já tem O Dragão do Brilho Que bate 1900 Eu preferi deixar Esse aqui apenas um Duas cópias Dessa aqui Também é bem interessante Pelo simples fato Do efeito dele Ser muito forte Uma vez por turno Você pode escolher O moço Que seu oponente controla Ele não pode mudar A sua posição de batalha Nem declarar Um ataque Até o final Do próximo turno Ou seja Além de você Imobilizar o monstro Do oponente Ele não vai poder Atacar Até o final Do próximo turno Do oponente Ou seja Efeito muito forte E eu acho também Que se a gente botasse 3 desse dragão Da Nevasca Ia deixar o deck Um pouco bugado Do jeito que a gente Eu estou fazendo os decks Para ficar divertido Para jogar Eu pensei em botar A luz das espadas reveladoras Pensei bem Então eu preferi colocar Mas é uma carta Também que Que atrapalha um pouco A jogatina A luz das espadas reveladora Mas aí vai De cada um Dragão mascarado Também não pode Faltar em decks De dragão Temos aqui Quando ele é destruído Em batalha E enviado para o cemitério Você pode invocar Para a vocação especial Um moço do tipo dragão Com 1500 ou menos De ataque Do seu deck A gente Ele é destruído Vai dependendo Da sua mão A gente consegue Trazer lá O filhote negro Por isso que eu falei Que não precisa de três Se a gente tem um dragão negro Na nossa mão Dependendo da mão A gente traz ele E consegue Caso o dragão negro Esteja na nossa mão Consegue fazê-lo Aí Tranquilo Aqui agora Temos o Essa carta aqui Ele é um monstro Mas é considerado Como uma mágica Em campo O dragão metálico O efeito dele Ainda é mais interessante Porque Olhem só Você pode escolher Um monstro Olhos vermelhos Que você controla Exceto o filhote De olhos vermelhos Equipe este monstro Da sua mão Ou do seu lado Do campo Ou seja Você pode equipá-lo Direto da sua mão Sem precisar Invocá-lo Uma coisa bem apelão Ele ganha 600 de ataque E o seu monstro Ganha 600 de ataque Como falei Imagina esse bicho aqui Com 10 monstros Lá no cemitério E você ainda Utiliza isso aqui Para equipá-lo Olha só que apelação Ele ganha 600 de ataque E só esses dois combo Aqui 600 mais o ataque dele Fica com 3 mil Pelação demais Ele fica com 600 de ataque E se Olha só Se este card For enviado do campo Para o cemitério Você pode adicionar Um card De olhos vermelhos Do seu deck A sua mão Ou seja Outro combo Interessante Você só ativa ele Bota ligado Em um moço dragão Eu acho que tem que ser Olhos vermelhos Vamos ver aqui Você pode escolher Um moço olhos vermelhos Isso aí Ele só ativa Em um moço olhos vermelhos Tá ok Ativamos esse aqui Em um moço olhos vermelhos Ele tem esse combo Aqui que eu acho Bem mais interessante Você destrói ele Quando ele é mandado Do campo Para o cemitério E você puxa O monstro Olhos vermelhos Você pode puxar este Ou até mesmo este Aqui do deck Para a mão Facilitando aí o combo Novamente De você trazer Olhos vermelhos Mais fácil Cara Então é uma carta Bem interessante 3 Também seria Bem bacana Você ter Ela no seu deck Mas eu acho Melhor Rodar apenas Com duas Para fechar Aqui os nossos Monstros Temos aqui O Ivern De olhos vermelhos Ele Ajuda Bastante Não muito Mas o efeito Dele também Dependendo da sua mão Dependendo das rodadas Pode te ajudar Pode até ganhar O duelo O efeito dele É o seguinte Durante a sua fase final Você passou o turno Para o seu oponente Antes de chegar No turno dele Se você não invocou Um monstro Por invocação normal Ou se você Setou ele Neste turno Você pode banir Este card Do seu cemitério E invoca Por invocação especial Um monstro Olhos vermelhos Do seu cemitério Exceto o filhote Ou seja Este monstro Aqui você vai Bani-lo E caso a gente Tenha o dragão negro De olhos vermelhos Você vai trazê-lo Para o campo Novamente E caso esse aqui Opa Caso Caso essa belezinha Aqui esteja No campo Você vai conseguir Invocá-lo Tranquilo Beleza galera Então É um combo Bem legal O dragão negro De olhos vermelhos Por isso que eu queria Trazer para vocês E lembrando Que a gente vai trazer Para vocês O vídeo Jogando com esse deck É um deck Eu considero Um pouco Pesadinho Para jogar Porém Com as cartas Que a gente Adicionamos Não vai ficar Difícil E lembrando Que a gente Adicionamos O pote Da ganância Para ajudar A fazer a compra E ela é uma carta Proibida E aqui Com um combo Com algumas cartas Armadilha Eu gosto muito Do rugido Ameceador Com essas cartas A gente vai conseguir Fazer uma gameplay Jogando Tranquilo Beleza Então galera Gostaram do vídeo Deixa o like Compartilham Se inscrevam Deixa nos comentários Qual deck Vocês gostariam De estar vendo No nosso canal Que a gente Pode estar trazendo O seu personagem Favorito Beleza Tamo junto Até a próxima Tchau E Fui Tchau 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 Tchau